Monstro gigantesco, assustador, apavorante, mano, ele tá cada vez maior, velho, meu Deus. Quantos quilos? Você tá com 125. Só que eu percebo você cada vez mais seco, mais denso, construindo o músculo do mesmo jeito. Às vezes a pessoa fica na pira do peso, 125 é muito peso, cara. Por que você se preocupar com isso? É, às vezes, provavelmente se eu for adicionar mais peso, massa muscular mesmo, é mais água, né? Outra coisa, massa muscular é algo que te sobra. Hoje, o seu foco é muito mais trabalhar ponto fraco do que se preocupar com o peso, massa corporal. Sua massa corporal é absurda. Hoje, com a qualidade de pele que você tem, pesar 125 quilos com 1,80m? 1,75m. Então, você entende? É um absurdo hoje. Se você fosse entrar num palco, digo pra você que a gente ia tirar aí no máximo, no máximo, assim, estourando uns 7 quilos. É, mas eu vou te falar, de setembro do ano passado pra cá eu evolui bastante. Absurdo. Depois que eu entrei na casa dos campeões, porque eu cheguei com 111 quilos, né? 111, você vai com 125, e na mesma qualidade. Só que agora você tá mais denso. É, mais denso, mais trabalhado, mais martelado, né? Agora, quem evoluiu assustadoramente foi o Gêmeos aqui. Fala, pessoal. Caramba, Marcão. Nós vamos fazer um treino de braço. No final, eu e o Boff, nós vamos avaliar a evolução do Marcos. Vitor e Marcos. É, Boff. Não vou falar Boff, porque é tudo Boff. O Vitor e eu avaliaremos a evolução do Marcos. Quantos quilos ele ganhou e o nível de evolução em volume muscular. O Juan vai colocar a primeira avaliação dele de um lado e do outro lado a segunda avaliação. E vocês vão ver o nível de evolução. Se aqui tem ou não tem genética. Três semanas, pessoal. Três semaninhas só, né? Três semaninhas. Vocês vão ver. Boff, você quer o Blue Ice ou o Limão em uso? Limão. Marcos. Limão, pode ser. Eu vou no Blue Ice, que é o meu vício. Você tem tomado regularmente o Oros? Tenho, todo o pré-treino eu tomo. E qual a sensação que você tem usando agora o Oros regularmente? Ah, com certeza. O treino rende bem mais, né? Tem um pump maior e uma resistência maior durante o treino, né? Comichão que tu tava falando pra mim outro dia. Coisa boa, sim. As coceirinhas. Bem obrigado, Renato. É outra coisa. Dá uma misturada. Vamos dar uma misturadinha. Mas é o seguinte. Oros. Beta-alanina ativando carnosina. Melhorando a sua qualidade do treino. No que diz respeito a volume e carga. Cafeína e outros ingredientes pra melhorar o seu foco mental. Deixar você cada vez mais concentrado. Uma combinação de ingredientes que no Brasil não era permitido. Mas agora é. E o Oros é pioneiro nisso. Primeiro pré-treino a conter um blend de ingredientes que só existiam nos Estados Unidos. Eu uso o Oros regularmente. Se você quer perder peso, use o Oros pra melhorar o seu treino. Você quer ganhar massa muscular? Use o Oros e aumente a sua carga, a sua potência no treino. Use o Oros pra melhorar e transformar o seu físico. Trim de braço. Não faz um treino de braço como desse tamanho. Tá louco. Dá ali o Oros, né? Vamos lá. Força de vontade bastante. Coragem. Tá aumentando a carga aos poucos? Uhum. Como é que foi a primeira semana, cara? Desafiadora, né? A primeira semana foi muito foda. Ficar muito tempo parado e voltar é muito difícil. Os meus movimentos, eu não sentia estabilidade articular pra puxar e nem força, torque, sabe? E a fadiga, ela se instalava muito rápido. Então, eu tava na sexta série, bem, sétima, oitava. Daqui a pouco eu sentia um processinho de fadiga e o músculo já não tracionava mais, né? Acabou. Eu perdi performance total. Mas daí eu comecei, que nem você me explicou, fazendo um global. Full body. Full body. Daí depois eu passei pra tudo que puxa, tudo que empurra em membros inferiores. Daí passei pra ABC. E depois eu passei pra isolado agora, né? Ou seja, você já está adaptado. Já estou adaptado. Só não tenho um ritmo ainda do mano, mas eu tô adaptado. Mal ritmo também desse tanque de guerra, né, meu amigo? Só o que faltava. Vamos chegar lá, né? No dia, a esperança é essa. Vou guardar lá o nosso Oros. Começar. A esperança é do atleta ser consciente, né? Ele perdeu todo o músculo. Se ele tivesse adicionado algum tipo de óleo, local, alguma coisa, já estava tudo deformado. Tá vendo? Tudo deformado. Olha as fibras. Tudo arredondinho aqui, bonitinho. Estão fibrando, ó. Ou seja, foram braços. Ele tinha mais de 50 de braço. Braços construídos, forjados no aço. É isso aí. Foi mesmo. Vamos falar. Braço, Juan. Essa foi sua última preparação. É, foi pós a última preparação. Mostra a foto que eu estou olhando agora, de Marcos Boff, na sua última preparação. Fode, né? Será que tinha braço? Mas se bobeasse o braço, era maior que o seu irmão. Olha, estava parelho, né? Super amado. I don't know how they know my name. I don't know how they know my name. Qual foi a competição, Marcão, que você participou, que você mais gostou? Como você fala, cara, que dia fera? Foi no Arnold Classic, foi em abril de 2015, eu fui à categoria até 100 quilos, participei contra 23 atletas. É, porque é uma das piores, né? É, e assim, dois anos de preparação, Renato, só, e eu levei todos os brasileiros e só fiquei para trás de um peruano, um chileno, que foi quem ganhou o overall da noite. Então tinha 23 atletas, com dois anos de preparação. A gente tinha um atleta lá do Sul que ele não perdia nenhuma competição para um atleta dentro da estrada há mais de 10 anos. E eu... Você teve essa satisfação de derrubar um, vamos dizer assim, uma sequência. Uma sequência, cara, é muito legal isso, porque ele era um referencial dentro do Estado. Então era um objetivo a ser alcançado. E eu consegui superar ele naquela competição. Então isso, não por derrotar ele, mas por conseguir superar, foi algo que me trouxe autoconfiança, sabe? Ele era uma inspiração para você? Era uma inspiração demais, né? O cara é um monstro. Quem é? Humberto Garcia. Porra! Tu lembra? Você é louco, velho. Porra! Grande Humberto, se você assistir, cara, que história você tem no esporte? Acabamos aqui de homenagear você por tudo que você fez pelo seu Estado, representando ele no fisiculturismo. Cara, é demais. Um atleta que é lembrado até hoje dentro do Estado, né? Ele colecionava campeonatos. Todos. Ele colecionava. Muito volumoso. Muito volumoso. Era um dos 112. É. Era um dos 112. Você é louco. Aqui naquela competição. Daí o que aconteceu? A gente fez a primeira entrada. Daí a gente foi para o backstage e foi o árbitro lá com uma planilha chamando só os números. E eu não sabia de nada. Começou a chamar os finalistas da categoria. Quando chamaram o meu número foi uma surpresa. A gente voltou para o palco, a gente fez a disputa dos finalistas e depois a gente fileirou lá atrás para receber a premiação, né? Então, quando ele chamou o quinto colocado, eu disse, sou eu. Daí chamou outro nome. O quarto sou eu. Daí sou eu, Humberto e o outro atleta que agora não estou lembrando. O peruano. E daí, quando aquela adrenalina, né? E daí chamaram o Humberto em terceiro e eu em segundo. Foi uma sensação que eu guardo no peito até hoje, sabe? É boa, né? Ficar, nossa, sim, sabe? Seis meses de preparação, de dificuldade, se resume em um instante só. Cê é louco, cara. Tenho que ir emocionado agora, mano. Muito bom. Só quem é do palco sabe, cara. O que é? Um momento de toda dificuldade. Seis meses. Seis meses. Para um momento, uma chamada. Uma chamada. Te tira assim, ó. Toda aquela carga e diz assim, valeu a pena. É muito legal, cara. Cara, olha, eu espero que vocês consigam sentir a emoção do nosso esporte. Porque é algo incrível, cara. Só nós sabemos. E eu espero que um dia que você ama esse esporte e pretende um dia competir, também saiba essa sensação que o Marcos está dizendo. Bora dropar essa carga. Vamos lá. Um, dois. Bora, bora, bora. Um, dois. Quatro, seis, seis. Aperta. Aperta. Oito, meu Deus. Ai, tira. Mais um, dois. Mais um, quatro, seis. Mais um, quatro, zero. Não, não, não. Uma batata. Um. Curtinho, cara. Só no ponto forte. Muito bom. Bora. Mais. Três. Quatro. Três. Dois. Marcão é treinador, não é Marcão? Sou, sou treinador, dou aula Pra perceber Tá marcando nosso cor aqui É o mindset do treinador É, levar pra frente É tu mano agora Cara, se você é do Rio Grande do Sul Se você é do Rio Grande do Sul Você precisa conhecer a Academia dos Meninos Sextin 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 ia ser estranho Sextin Sextin Não cara, na boa, não é Fala nada Mas eu digo que a sua academia Está entre as melhores do Rio Grande do Sul E a melhor de Caxias É muito sério É uma academia que foi feita pro cara praticar A alta performance O cara entra pequeno e sai grande Pra te ter uma ideia lá Renato A gente tem mais de 70 máquinas Dá pra ter uma ideia? É quase o mesmo número de máquinas que eu tenho aqui Eu tenho 78 máquinas Tu tem uma variedade maior Exatamente Foi calculado pra questão de atleta Mas o senhor também É, pra estrutura de academia A gente acaba pegando algumas máquinas Que atendam outros públicos Vai pegar um obeso, por exemplo Tem que ter um posterior de coxa sentadinho Pra ele não deitar na máquina Um lombarzinho aqui assim Sentadinho e tal Questão de pressão e tudo mais Aqui também tem Mas o cara Aqui tem uma variedade de máquinas Você precisa ir na Sixthin Coloca aqui o Instagram da Sixthin Se você é de Caxias e região Vale a pena você pegar teu carro Perder uns 20 minutos E treinar lá Um dia você me encontra lá Treinando lá Vamos lá Bora Momento Seis Eu me assusto ainda Como Bob Vejo ele todo dia Porque ele treina A gente treina no mesmo horário Vejo ele todo dia Eu me assusto com ele ainda Foi esse homem Bora Como helps Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quando acabar essa pandemia, a gente vai marcar um evento na Sixteen, eu vou lá, vou levar o Maurício, vamos levar o Vitão, a gente vai travar a academia no sábado, sabe por que posso te falar? Eu tenho uma galera maravilhosa que me acompanha lá, cara, os caras são muito carinhosos, eu sei disso porque eu fui uma vez fazer uma presença VIP no meu amigo, o Arnold da ATP. Cara, que galera amorosa, cara, e aí eu vou ter que ir naquela churrascaria lá. No Imperador? Exatamente, a gente vai no Imperador, mas você tem a minha palavra que eu vou lá na Sixteen. Vamos que o pessoal... Vou chegar lá numa quinta-feira, pra gente ficar quinta, sexta, sábado, eu volto no domingo, pra gente só treinar. Treinar, trocar ideia. Depois daquele vídeo que tu falou que ia pra lá, eu recebi mensagem de Porto Alegre, Reamado, Nova Petrópolis, Farroupilha, Bento Gonçalves, de pessoas assim, me avisa quando o Renatão vem aí que a gente vai baixar com peso lá. Que legal, velho. Vai ser legal. Que coisa boa, velho. A galera é muito amorosa. Eu tô com saudade de poder ir até o local, cumprimentar com a nossa galera. Tem feira, né? Tem feira. Que saudade de uma feira, velho. Você tá com saudade de fazer uma feira? Nossa, é demais. A última feira que eu fiz, eu fiquei de frente com o Victor. O Victor tava do outro lado, no antigo patrocinador dele, e eu fiz uma presença VIP no meu amigo da CR Nutrition. Renatão da CR Nutrition. E a gente ficou um de frente ao outro, mandei a paz pra ele. Isso também deu uma alô assim. É, porque na verdade é o seguinte, sem demagogia. Victor sabe disso que eu já falei isso pra ele. Eu sempre fui fã de vocês. Eu achava incrível. Como é que pode dois irmãos curtirem o mesmo estilo de vida, viverem o mesmo lifestyle e serem tão parecidos. Era uma coisa que tipo, eu falava assim, cara, acho que não tem no planeta. Se você procurar em qualquer lugar do planeta, não vai ter irmãos gêmeos bodybuilder open. Na década de 80, na década de 80, tem uns irmãos gêmeos competindo no Olímpico, inclusive. Olha que legal. Ou seja, só na década de 80. Então eu achava isso muito absurdo. Acho que quem me falou foi o Samir Banuti, lá nas velhas, meu Deus. E aí eu tentei, na época, contratar vocês, porque era um kitzinho, né? Eu tentei com vocês, só que aí, um pouco antes, vocês fecharam com outro patrocinador. Eu nem sabia. Tarda, mas não falha. Temos aqui no mesmo time. É isso aí. Cara, o Victor, ele dá a personificação do Zangief do Spitfire. Mano, coloca o Zangief do Spitfire aí pra galera falar se não é. Até o pólo de físico, tudo é legal. É o zangueiro, é o zangueiro. Já adquiriu toda a consciência corporal de volta, né? É legal, né, cara? Como é que é a memória celular, como é que é você saber treinar. Parece que é igual andar de bicicleta, parece que você reaprende. Eu acho que aquela conexão neural da parte motora ainda guarda, né? Sim, até porque também ele é treinador, né? Então ele parou de treinar, mas continuou treinando as pessoas. Continuou treinando, isso. Então, eu vou segurar aí embaixo que tá difícil segurar a isometria em cima. Mas foi muito difícil, né, não é tão... continuar sozinho sem ele. Foi, não foi? Foi. É como se um pedaço de você tinha ele vir embora, porque um motivava o outro, né? A gente cresceu junto, a gente fez tudo junto. Escola, Senai, abrindo a nossa empresa junto, começamos a competir junto. Ele começou, daí eu, pô, legal, comecei junto com ele. Ele começou? Ele começou seis meses antes que eu. Que verdade. É, eu costumo dizer que é assim... Vocês entraram junto na academia? Sim, começamos juntos. Ou seja, literalmente vocês eram melhores amigos? É. Não, sempre juntos. Sempre juntos. Sempre juntos. Sempre, 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 tudo. Tudo, tudo. E aí, quando ele parou, ele sabe quantas vezes eu incomodei ele. Vamos voltar e tal, não sei o quê. Só que na época ele tinha desanimado um pouco, mas foi difícil porque... Aí eu tava sozinho. Que é que nem aqui. Às vezes, de vez em quando, o cara não tá muito bem. Tá um pouco meio desanimado. Vamos lá, porra. Não tá bom. Vamos lá, vem, ajuda, vai. A gente tem que fazer o melhor. Vamos lá e tal. E aí, sempre... E daí, tu sozinho. Aí, às vezes, é um pouco de incerteza. Às vezes, um pouco de medo. Às vezes, né? Mas... Aquela coisa... Será que eu tô na jornada certa? Será que isso é o melhor pra mim? Isso passa pela cabeça da gente. Mas... Agora tamo aí. Todo momento de dificuldade gera dúvidas. Só que as pessoas que vêm são aquelas que conseguem superar, né? Exatamente. Só que agora, ninguém tira mais o Marcão dos trilhos. É isso aí. Nem que a gente vá lá em Caxias buscar ele. Não, agora, cara, a energia é tanta que, nossa... Nem eu quero mais sair, Renato. Exatamente. Não te esquece. Tu acredita que ano passado ele quis se inventar, começar a correr, né? Que tem um grupo de corrida lá na academia. Os melhores da cidade. Dizem, ô, mano. Agora acabou, né? Tua genética é pra bodybuilder, velho. Se tu tava lá no alto escalão, no bodybuilder, tu vai pra corrida, não vai dar certo, cara. Então, a genética não é pra isso, velho. Por que tu não volta a competir? Eu fiquei 15 dias até me dar uma canelite desgraçada na perna, que eu não conseguia mais caminhar. Daí eu disse assim, não é pra mim. Deixa pra quieto, velho. Eu tô com duas pernas. Enquanto um tava forte, o outro tava... sabe? Que legal, cara. Mas é legal pra você, tipo, eu fico imaginando vocês crianças. Deve ser muito louco. Tipo, era companheiro um do outro, acordava cedo, ia dormir tarde juntos. Nossa, tudo, tudo, tudo. Dormia no mesmo quarto? Cara, dormia no mesmo quarto, belíssimo. Belíssimo. Opa, ovo, 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 ovo. Ele plantava tudo e a gente foi lá no meio do mato sozinho, enquanto a mãe limpava a casa. A gente pegou um vidro de álcool e fósforo e a gente botava dentro do pneu assim e a gente tocava fogo. E a gente tava se vestiando, o meu irmão pegou o álcool, foi jogar assim. Eu só vi um clarão. Quando eu olhei pra ele, ele era o homem em tocha. Mentira. Só que tava de bermuda e um blusão de lã. Pegou fogo aqui assim no braço dele. Pegou fogo no braço dele e na perna dele. Vocês com cinco anos de idade? Cinco anos de idade. Fugido da mãe. Fugido da mãe. E daí o mano tirou o blusão, saiu correndo, deu um chute no ar e apagou. Mas foi ele que gritou, porque eu só via fogo e eu tava me batendo. Daí ele falou, tira o blusão, tira o blusão. Aí eu tirei, joguei pra cima, olhei minha perna, tava pegando fogo. O mano teve queimadura de dancer o ideal. A perna inteira. Hoje não tem mais cicatriz aqui. Ele teve um pouco aqui e na orelha, assim, ó. Daí eu me lembro a gente indo no plantão, depois fazer a raspagem do tecido morto, todo marrom e escuro, assim. Nossa, a gente aprontou alguma. Quando você ficou em casa? Cara, a minha mãe ficou louca. Ela comando debaixo do chuveiro, água fria e falando pra mim, olha o que vocês aprontaram. Cara, meu Deus do céu, tem que ligar pro pai de vocês que tá trabalhando. Ah, essa foi com cinco anos. Ai, ai, que barato, velho. Deve ser muito legal teu irmão gênio, cara. Demais. Deve ser muito legal, porque, tipo, você nunca tá sozinho. Você nunca soube o que é brincar sozinho. Não, não tenho. É muito legal isso. Não, até na escola, porque a gente era os menorzinhos, sabe? Aí quando ia dar briga, sabia que tinha outro junto, assim. Que da hora, velho. Ficava machão, né? Aí ficava machão. E é o seguinte, sou pequeno, mas é dobrado, entendeu? Então, sou pequeno, mas aqui é dois. Vai ter que ter uma. Aí um ia na canela, outro já ia na linha da cintura, entendeu? E o outro ficava do lado chutando. Que da hora, velho. Isso. Foi muito legal. Gêmeos, quando são idênticos como vocês, a gente chama de univitelinos, né? Univitelino na mesma placenta. Bivitelinos aí, duas... A gente é bivitelino. Bivitelinos, o que significa isso? A gente, um em cada placenta. Um em cada placenta. Mas idênticos, né? O fraternos são diferentes. Gêmeos fraternos são os gêmeos diferentes. Mas a gente é bivitelino e o fraterno. Ah, bivitelino e o fraterno. Se não me engano, não é. É porque assim, o que acontece? A univitelina, tá ligado à placenta. A placenta. Isso, na formação do embrião, quando é univitelino, um espermatozoide fecunda um óvulo. Na divisão celular, ele se divide em dois e dali começa a nascer dois seres vivos. O bivitelinos tem dois óvulos e um espermatozoide fecunda cada um. Ou seja, dois óvulos e dois espermatozoides. São dois irmãos que nascem ao mesmo tempo. Cara, mas é uma coincidência muito grande pra acontecer isso, cara. É que a gente é muito... É, isso. É difícil. É muito raro. Porque imagina, um espermatozoide chegar num óvulo é uma coisa muito difícil de acontecer. Dois chegarem em dois óvulos. É. Isso aí. E ainda nascer dois mutantes, né? Não, aí dois mutantes. Tipo, como diria um amigo meu, é um alinhamento de planetas. Avi está. I just want to take you home So lose a grip and make it on your own Yeah, yeah You've got a class of so big mine And I am not their vagrant time Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Isso de volta. Você acha que ele não tá com vontade de voltar? Claro, com certeza. Lógico que tá. Tu já viu aquela história, tipo uma demanda reprimida. Imagina uma mangueira de borracha passando um fluxo de água, tu vai lá e tranca ela, ela começa a encher, assim ó. E daí tu vai assim ó. É mais ou menos isso. Era a sua cabeça, né? Você tava doido. Queria, 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 cara. Nossa, demais. Cara, você ama isso. Se chegar ao ponto que você chegou fazendo exercício, pela mais genética que você tiver, você tem que amar. Tu sabe uma coisa, eu acredito muito que eu vá passar do nível que eu tava assim ó, porque eu tô... Cara, eu tô diferente, velho. Esse tempo, esse tempo parado aí me fez ver muito assim a coisa do outro lado, sabe? E o tanto que a gente tinha conquistado naquele momento, sabe? E aí você viu seu irmão... Nossa! Entrando na mídia, entrando no mercado e aí você falou, caramba! É que é só um momento pra mudar tudo. Eu vi o Mano passando as dificuldades em Caxias, sozinho, treinando, mantendo a rotina dele e que a pouco brilhou a casa dos campeões, o Renatão chamou o Mano pra ir pra lá e tudo mudou. Do dia pra noite, entende? Então às vezes a gente tá forcejando, forcejando, forcejando e a coisa parece que não tá acontecendo. E do dia pra noite, num instante, vem um convite do Renato e muda tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O canal da Max tá chegando em um milhão. Poxa, pede pra galera se inscrever. Não é só pelo canal, mas também eu quero ver o Mauricião treinando com o Gorila. Pessoal, é o seguinte, a Max Titânio está chegando em um milhão de inscritos. Quando a Max chegar em um milhão, o Mauricião vai treinar com o Gorila um leg day. Ah, ajuda a nós. Por favor. Vai lá, se inscreve no canal da Max, por favor. Nós vamos bater um milhão e eu vou comprar pipoca, vou deitar no sofá e eu vou assistir comendo pipoca. Porque eu nunca vou ter dado tanta risada na vida. Eu viagem nos Estados Unidos inteiros, nas academias é um ou outro ali, um cheio de hormônio, pá. E a gente tem o conhecimento, né. Juntando mentos aí, da Revoluzzi, o Balestrin, é um conjunto, né. E alinhando tudo, alinhando o marketing, alinhando os youtubers. Tudo se unindo, não tem porque ter guerra. Isso em soma. Dá pra ir ao Brasil sem referência. E o esporte, ele tá num movimento crescente, assim, justamente por causa dessas referências que trazem informação, trazem energia, querem que o esporte evolua de verdade, né. E a gente começa a ver os micro-resultados aparecendo, isso daí vai explodir que não vai. O resultado se vê na evolução do shape dos bras do open aí. Os brasileiros, imagina o tamanho do open, hein. Se ele for para os Estados Unidos, ele assusta. Assusta. Tu que tá lá, tu vê assim, é difícil, né. Difícil, e vê tudo montado, né. Os caras tudo estranhando. E ó, quando não é montado. Ele era do tamanho do irmão. Olha lá. Traga. Perfeitinho. Uma marca. Não tem nada. E os caras lá é mala, tio. Os caras botam o fone de ouvido e não dá atenção nessa. Não, nada. O que me chegou a atenção foi o primeiro dia da Casa dos Campeões, que vocês fizeram a avaliação, e vocês disseram, o mais impressionante é que ele então tem uma marca de aplicação. Daí eu falei, nossa, impressionante, mas isso não devia ser o normal, né. Aí depois que eu fui ficar prestando atenção... Aí você viu? Asculta! E aí 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 Vamos ver, vamos te pesar. 94,5 kg 11 kg Já viu isso, Toguro? Você conhece a história dos irmãos? Eu vi no seu canal Irmãos gêmeos Idênticos Atletas Open Marcos e Vitor O Vitor era do tamanho do Marcos O Marcos começou a competir primeiro Hoje eu sei porque a diferença de tamanho é notória Mas antigamente quando eu encontrava eles em eventos Eu não sabia quem era quem Campeão overall Mr. Santos Sul brasileiro Vice campeão Arnold Classic A gente nunca chegou a subir Na mesma categoria e no mesmo palco Eles repetiam o campeonato Eles repesavam E os árbitros não sabia Às vezes quem era quem Não sabia A gente tinha uma frequência de campeonato Era uma vez por ano a preparação de cada um Só que na metade do ano ia eu No final do ano ia um ano Então os árbitros viam a gente de 6 em 6 meses Maior Competindo Bah, os guris tem um ritmo muito frenético Só que não era, né? Mas pesado da história Infelizmente o pai dele estava com câncer Isso abateu muito os dois E ele entregou a vida dele para cuidar do pai E parou de competir Depois disso ele se casou Só teve um filho E perdeu toda a motivação Foi bom E aí Mas foi em 2017 4 anos sem treinar Ele perdeu tudo o que? Demorou 4 anos Eu saí de 121,5 para 83,5 né Renatão? Você entendeu o poder do rito social? Se não fosse toda Mostrar isso ele estaria Acabou Era uma história que se apagou Se ele andasse na rua Ninguém nunca ia lembrar Quem foi o Marcos Boffi? Campeão sub-brasileiro Campeão overall Mister Santos E na verdade eu vivenciei isso Durante esse período Como se nunca tivesse competido Se nunca tivesse conquistado nada Ele parou de seguir todo mundo do meio Tudo Porque aquilo machucava ele Eu parei de seguir o pessoal Que nem o Renatão falou Eu olhava e dizia Eu podia estar igual Bah, eu podia estar nesse nível Eu era no nível dos caras Os caras estão evoluindo Várias motivações Mandando a ser irmão Começou com o mano Indo para a casa dos campeões E daí o Renatão me fazendo um convite Para retornar aos treinos Cara, isso daí Foi uma virada de chave na minha vida Três semanas que eu voltei só Já voltou já Dez quilos Onze quilos Onze quilos Onze quilos Onze quilos em três semanas A motivação e a memória celular Igual ele estava com oitenta e treze Alguma coisa Eu estou com cento e vinte e cinco Quarenta quilos De ferno E Gênes Você sabe qual é o final da história Vocês competiram junto Aí é com você o roteiro E com eles Um motivando o outro Primeira coisa Quando ele voltar a competir Eu disse Você vai premiar ele E aí você vai convidar ele o seguinte Próxima competição Eu e você no palco Vai ser legal Isso é da hora Vamos lá Próximo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Sabe o que é incrível, Vitor? É que ele melhorou todos os grupamentos musculares. Então, você vê, é como se o corpo fosse absorvendo o glicogênio novamente e enchendo o físico todo. É muito legal. Eu que conheço ele bastante tempo, eu começo a ver o físico dele vindo aos poucos. Como você falou, está enchendo cada detalhe, cada agrupamento muscular. Daqui a pouco ele já está de volta. Que legal. Bom, vocês acompanham a sequência de poses do Marcos. Só que agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Gente, nós vamos dividir a tela ao meio. Desse lado, o Marcos com 83,5 kg. E desse lado, o Marcos Boffi de hoje com 94,5 kg. 11 kg a mais de massa, porque ele está até mais definido, ele está até mais seco, em apenas 3 semanas. Ninguém ganha 11 kg em 3 semanas. Sabe o que é isso? É o corpo que sabe e se recorda do grande atleta que existe ali. Memória fisiológica. É muito louco, cara. É impossível ganhar 11 kg de músculo em 3 semanas. Normal, não. Só que ele ganhou. Por quê? Porque, na verdade, ele reestocou glicogênio dentro de um tecido muscular que estava ali, ó. Adormecido. Adormecido. É muito legal. É incrível ver o poder da musculação. Realmente, vai ser algo extraordinário, assim, de acompanhar. Bem bacana. A gente sempre ouve falar em memória muscular e tal, mas ver assim, ao vivo, ela trabalhando, não é sempre, né? Nós atletas, nós temos uma certa insegurança do tipo, poxa, se um dia eu me lesionar, se um dia acontecer algo que eu tiver que parar de treinar, o que vai acontecer com o meu físico? O Marcos é isso. Ele foi perdendo, perdendo, perdendo e virou um homem comum. Só que, no momento que ele resolveu virar a chave novamente, a evolução é assustadora. 11 quilos em 3 semanas. É demais. Tô feliz, viu? Tô feliz porque, olha, potencial genético aqui. Tá louco. Parabéns. Obrigado. Parabéns pelos seus 11 quilos. Posso dizer, cara, mais um mês, um mês e pouco, esse cara vai bater 100 quilos. Acho que vale. Acho que vai sim. Meu amigo! Isso aqui não é nem a sombra do que é adivinha, Renatão. Eu vou me esforçar. Parabéns, parabéns. Tenho certeza disso. Olha a inspiração que você tem. Olha o tamanho da inspiração. Tudo, tudo. Mano, você, o CT, a galera que é super gente boa, cara, todos me recepcionaram muito bem. Me mandaram mensagem depois do primeiro vídeo. Bom, se você vim pra São Caetano do Sul, quiser treinar com a gente, vem, vai ser legal. Eu vi a sua história. Cara, eu me senti muito acolhido, né? E eu quero voltar mais vezes pra cá visitar o CT. Tudo que você fez pelo esporte, todos os títulos que você conquistou, todos os anos que você se entregou, fez com que você construísse uma história no fisiculturismo. E essa história ninguém tira de você. Não. Você perdeu o físico, é verdade. Mas foi por um motivo nobre. Você entregou o seu... Você entregou a sua vida pro seu pai, pro seu filho. E no momento que você sentiu que era de retornar, você retornou. Mas ninguém tira de você a sua história. Não. É isso que você atleta precisa entender. Você pode perder o físico. Você pode até um dia não competir mais. Mas a tua história, o teu legado, isso ninguém tira de você. Aquele troféu lá na sua prateleira diz quem você é e o que você já fez. Cara, que lindo, Renatão. Que lindo, cara, isso daí. Vocês não têm ideia da energia que é isso daqui, cara. É de verdade mesmo, assim. Ah, tá louco, mano. Isso é uma humildade. Não, cara. Eu sempre sonhei em poder viver isso novamente. E é de coração mesmo, de verdade mesmo. Sigam o Marcos Boff no Instagram. Sigam o Vitor Boff no Instagram. Sigam o Six Jim no Instagram. Sigam o Renato Cariano no Instagram. E por favor, deixa um comentário fera pra esse cara, pra motivar muito ele. Porque eu tô doido pra ver você no palco. Ah, Caio. Pessoal, comentem aí. Deem força. É muito legal receber isso. E é muito importante. Porque vai reforçando a nossa luta diária. Em querer dar o nosso melhor cada dia. Vou superar todas as dificuldades. Tudo que vier pra frente eu vou rasgar no meio. Ah, guerreiro. Guerreiro. Dá um abraço pro seu irmão gigante. Aê, mano. É lindo de ver o amor um pelo outro. É isso aí, pessoal. Tamo junto sempre. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.